Depois de trabalhar dois anos varrendo ruas, capinando e fazendo coleta de lixo urbano no município de Arco Verde, em Pernambuco, um gari decidiu entrar na justiça contra a empresa que o contratou. Segundo o trabalhador, ele fazia tudo sem os equipamentos de proteção individual, necessários e obrigatórios por lei. A reclamação do gari foi aceita pela Vara do Trabalho de Pesqueira, que determinou ainda a realização de uma perícia. Feito isso, a justiça entendeu que o trabalhador tinha direito ao adicional de insalubridade de 40%, e não dos 20% que recebia. A empresa recorreu ao TRT de Pernambuco e pediu a anulação da perícia. O argumento é de que no momento da visita técnica, o trabalhador compareceu, mas a empresa não foi intimada. Para ela, o tratamento foi desigual. Só que o regional manteve a sentença de primeira instância. Já no Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento é de que a empresa foi prejudicada. O relator do caso, o ministro Caputo Bastos, entendeu que o regional violou o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal e também o artigo 431 do Código de Processo Civil. Estes atos em que se vai buscar a prova fora do ambiente do fórum, as partes têm que estar avisadas com antecedência para que elas lá estejam. Para que esse ato ganhe força pela transparência, pela lisura com que ele foi produzido. A quinta turma do TST decidiu então anular a perícia e determinou o retorno do processo à vara do trabalho de pesqueira em Pernambuco.